Ruínas do Castelo García Dávila, Bahia, julho de 2012, aqui a visão que tinham do mar, tal como ponto de observação para a chegada dos navios, deixam uma comunicação que as ruínas do Castelo García Dávila, um castelo feudal das Américas, sede do maior latifúndio do mundo, que é daqui da Bahia até o Maranhão. Alunos do sexto ano que utilizamos lá, lembram o Maranhão? Então, ia daqui da Bahia, depois eu mostro o mapa para vocês, até o Maranhão. E... Mais uma visão do mar, pequenos. Valeu pessoal, tchau, tchau.